22 grandes equipes, vai pegar fogo! Hoje tem Real Madrid e Valência ao vivo na EA Sports! Boa noite para você ligado na EA Sports! Direto do estádio Santiago Bertabel, em Madrid! Na capital de todos os espanhóis, a bola vai rolar! Eu sou Gustavo Vilani e tenho o prazer de contar com o amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro! La Liga-Santander tem mais uma disputa importante por 3 pontos, vamos nessa! É Real Madrid e Valência! Olha Guga, eu só não quero 0x0, porque ninguém merece, né? Que seja um jogo com muitos gols aqui! Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid! Kepa no gol! Rudinger vai jogar com o Eder Militão no miolo da defesa! Modric começa com o cross pelo meio! E o time entra armado com apenas um atacante! O time do Valência está escalado para o jogo! O time joga no 4-5-1, Caio! Como é que é? É uma formação que privilegia a ocupação do meio de campo e a posse de bola, Vilani! Ela exige bastante movimentação e aproximação dos meias no ataque! Ou esse único atacante, esse número 1, vai jogar isolado! Não! Essa é a missão! É Samba pra play! É! É! Toca na bola o Real Madrid! Já tá valendo, começa o jogo Tony Kroos Vai ganhando o campo Real Madrid Ele prende a bola Precisa de obstáculo A chance Gol Tá 1 a 0 Logo no começo Dali não tinha como errar Ele percebeu o espaço no meio da marcação E entrou pra finalizar com habilidade O goleiro ficou completamente vendido na jogada Eu confirmo Placar 1 a 0 Minidios Corte e corta bem Boa leitura do lance Modric recebe Com um desarme na defesa Sem falta Recuperam a posse da bola Bellingham Tony Kroos Tem a bola Kroos Vai descendo Ganha campo Bom corte Eles vinham com o perigo Tony Kroos Zini Júnior Tá com ela Erra o passe Que burro Dá 0 pra ele A bola vai pro gol Se estica Como dá e salva Cross Bate Dá na área Fica no goleiro A cabeçada não saiu como ele queria Facilitou pro goleiro Pegou mal Bola perdida Modric E a marcação ficou O Real Madrid Gira a bola Limpador de para-brisa De um lado Pro outro A marcada falta Pro Valencia Desarma Mata o ataque Nos últimos 15 minutos O Real Madrid O Real Madrid teve muito mais posse de bola O curioso é que mesmo controlando o jogo O placar segue aberto A vantagem de um gol ainda é perigosa Pois é a Caioba Então com a posse da bola Podem ir pra cima Ampliar o adversário Não tem paz amigo A torcida tá animada Gostou de ver o adversário encurralado O escanteio é uma boa chance E o fim do trabalho O adversário encurtろ Escanteio batido Afasta, arrepia o escanteio. Agora com o Bellingham. Vinícius Júnior recebe. Vão encaixando contra-ataque. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. Corta o passe. Para o ataque adversário. Faltou um pouquinho. Lateral. Arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. Está aí. O apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Vamos nessa. Derrota parcial do Valencia por um gol. Bola rolando no segundo tempo. Roubada providencial dentro da grande área. Foi ousado. Dá o toque. Foi mal. Só devolve. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa. De um lado para o outro. Linda bola enfiada. Toque para o Vinícius Júnior. É agora. Não passa da zaga. Vai tentar armar o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Perde a bola. O contra-ataque era bom. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Que passe por cima. Desarmou. Para acabar com o sufoco. Caminho aberto pela lateral. Oportunidade para o Valencia. Chega bem. Desarme limpo na área. Brahim. Recebe Bellingham. Carvajal. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. Mas acabou não dando em nada. Perderam a posse. Vai descendo com a bola. Defesa fechada. O Valencia vai girando de pé em pé. Gol. Tudo igual no placar. O time achou esse gol enquanto era dominado. Em um momento difícil do jogo. Vamos ver se agora a postura em campo muda. 1x1 no placar. Jogo aberto. Luka Modrici. O Real Madrid. Atenção. Desce para o ataque. Muitos passos trocados. Eles mandam. Para fazer. Para passar na frente. Para no goleiro. Tem rebote. Toma a bola no ataque. Afasta o goleiro. Afasta o perigo. Vilani foi uma finalização perigosa. O adversário teria passado a frente nos minutos finais. Mas o goleirão estava esperto. E vai garantindo o resultado. Que susto, Caioba. Pelo menos agora dá para jogar na moral. Voa Kepa e salva. Defesa espetacular do goleiro basco. Salvou o time. Levanta na área. Kepa. Tranquilo. Rodrigo. O passe é cortado. Tentá-lo, Real Madrid. Usa o corpo como se fosse escudo. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Apinta o árbitro final da segunda etapa. Tudo igual no placar. Muito obrigado. Obrigado.